A minha história com Corrida das Blogueiras, ela é muito antiga, tem... Eu comecei a assistir o Corrida das Blogueiras desde a primeira temporada. Eu já era muito fã do Diva Depressão, tipo, antes disso. Eu vi, cara, lives inteiras deles falando sobre a ideia do projeto. Eu vi, inclusive, tipo, um vídeo que eles falam que eles... Do vídeo que eles tiveram a ideia do projeto, eles estavam dentro de um carro e eles falaram da ideia, do nome da ideia do projeto e tudo mais. Eu era extremamente fã. E eu assisti a primeira temporada, eu tinha 16 anos, né, a primeira temporada. E não fiz nada, eu tinha 16 anos na primeira temporada. Ele tem 20, Evelyn! Sim, você é muito menino! Dois anos atrás ele era menor de idade! É verdade, cara, eu tô muito velha. Mas tudo bem, já aceitei, já aceitei. Não é, Evelyn? Olha isso aqui, eu tô colando a coluna, olha isso. Isso aqui é a idade. Ai, amiga, se eu fosse descrever todo lugar que eu tô doendo aqui... Voltada! Não, o meu é gestação, no caso. Mas vai, fala. E aí, eu, cara, eu me decidi que eu vou entrar. Eu preciso entrar. E foi aí que entrou aquela questão que eu tinha te dito da conteúdo de maquiagem. Eu queria tanto entrar, Evelyn, que eu tava disposto a mudar todo o conteúdo do meu canal só pro Diva Depressão perceber que eu era a melhor pessoa pra entrar. Isso com 16 anos. Mudei o meu conteúdo pra maquiagem. Pra maquiagem e na segunda temporada eu comecei a fazer react do programa. Antes tinha uma outra pessoa que fazia review, tipo, falava o que aconteceu no episódio e tudo mais. Mas a primeira pessoa que começou a fazer react do programa fui eu. E aí foi muito legal a segunda temporada. Na época eu era muito feia. Mas tava reagindo... Voltou essa história de novo, do nada. Voltou essa história. E aí, tipo, até a equipe da produção da Diz Studio entrou em contato comigo. Perguntou se poderia passar um trechinho do meu react no final da temporada e tudo mais. Foi muito tranquilo. E aí, acabou a segunda temporada. Entrou a terceira, foi quando eu fui fazer a minha primeira inscrição. E, tipo assim, aquela inscrição, ela tinha um peso muito grande. Não era só a minha inscrição. Eram dois anos seguidos de trabalho. Onde eu fazia vídeos que praticamente ninguém assistia só pra continuar fazendo maquiagem. Porque eu queria ter uma oportunidade. Então, tipo assim, eu fiz o meu vídeo de inscrição. Fiz três maquiagens. Fiz um roteiro bem legal e tudo mais. E mandei. E na época, esse vídeo virou o vídeo mais de inscrição. Mais visto da história do programa. Nenhum outro vídeo de inscrição tinha mais visualização, mais like, mais curtida, mais comentário. Nada. Dedicou, né, minha filha? É. E nisso eu criei uma esperança muito grande de que eu iria entrar. Nossa, Evelyn. Eu literalmente fiz todos os looks que eu ia usar na temporada sem ter recebido nada. Tipo, não fui pré-aprovado. Eu não fui pré-selecionado. Nada. Absolutamente nada. E eu mesmo assim fiz todos os looks. E passou-se a segunda temporada. Tipo, tava no dia da estreia, né, da terceira temporada. E eu ainda tinha esperança de entrar. Eu via aquilo. Eu lembro de, cara, de chorar muito. Porque eu me perguntava, gente, o que eu fiz de errado? O que é que eu devia ter feito de diferente pra eles notarem o meu trabalho? Porque nessa época eu era muito ligado no fato de, se eu não entrar no Corrida das Blogueiras, eu não vou ter sucesso. A minha carreira vai começar a partir do momento que eu entrar no programa. E demorou muito tempo pra eu perceber que não era assim. Sabe? Tipo, eu via a terceira temporada. Cara, toda vez que eu lembrava dos looks, assim, eu ficava extremamente mal. Sabe? Tipo, poxa, o que eu tenho de errado? O que eu tenho de tão pior do que as pessoas que estão lá? Sabe? Porque a ponto de não ter sido nem pré-selecionado. Tipo, eles nunca pensaram em mim nem como uma possibilidade de estar lá dentro. Sabe? Isso mexeu muito com o meu psicológico. Eu fiquei muito mal. Por meses, assim. Tipo, eu duvidava do meu trabalho. Eu duvidava do meu caráter. Eu duvidava da minha pessoa. Duvidava de tudo. Por conta de não ter sido chamado. Sabe? Porque não era só uma inscrição. Era ter acompanhado o projeto desde o momento que ele foi idealizado. A primeira temporada. Falando assim, não, ano que vem eu me inscrevo. Ano que vem eu me inscrevo. Aí na segunda temporada, não, ano que vem eu me inscrevo. Ano que vem eu me inscrevo. Ter me inscrito pra terceira não ter nem sido cogitada. Sabe? E aí, passou-se um tempo. Abriram as inscrições pra quarta temporada de Corrida. E nisso, eu tava fazendo vídeo de reagindo às inscrições, né? Aí eu falei, ai, piores inscrições, Corrida das Blogueiras. Fazer um clickbait, chamar uma atenção. E fiz, tipo assim, acho que foi um vídeo e três lives sobre isso. E teve uma live específica que eu tava fazendo. Que era falando sobre as inscrições e tudo mais. E eu fiz algumas piadas sobre cota drag no programa. Tipo assim, eu não falei de cota racial. Não falei de cota de gênero. Não falei de cota nada. Eu falei de cota drag. E aí, o Diva Depressão. Obviamente, sem nenhum contexto. Obviamente, depois de terem só, tipo, alguém mandado o que eu estava falando. Eles invadiram a minha live e falaram. A gente não é RuPaul's Drag Race. A gente não tem a obrigação de colocar cinco drags no programa. O programa é nosso. E eu, naquele momento, eu tive uma crise de ansiedade ao vivo. Porque não era isso que eu tinha tentado falar. Tipo, era uma piada. Realmente era uma piada. Era tipo seu humor. É, entendeu? E pra mim, eu não sabia que era uma questão pra eles falar sobre a cota drag. Porque realmente é algo que existe desde a primeira temporada. A cota LGBT dentro do programa. A primeira temporada tem uma pessoa LGBT. Na época era um menino gay. Hoje a gente tinha uma mulher trans. Na segunda temporada tem uma drag. Na terceira temporada tem uma drag. E na quarta temporada, eu falei assim. Ah, vai ser a cota drag de novo. E falei na zoeira. Entendeu? Eles entraram lá sem contexto nenhum. Sem saber absolutamente nada. Depois a gente foi e se resolveu pelo Instagram e tudo mais. Tá. E nisso eu tinha feito a minha inscrição. Essa inscrição, a inscrição pra quarta temporada. Também é a inscrição mais vista do programa. Eu me inscrevi duas vezes. Ao contrário do que as pessoas pensam que eu me inscrevi pra todas as temporadas. Não, eu me inscrevi duas vezes. E são as duas inscrições mais vistas da história do programa. Eu realmente não tinha muita esperança de entrar. Depois de que tinha acontecido essa situação. Mas, no fundo, ainda tinha uma certa esperança. Porque foi um vídeo de inscrição, Evelyn. Que ele não tem nenhum defeito. É um vídeo de inscrição onde eu fiz uma pintura corporal. Cinco ou seis montações. Tem eu saindo na rua montada, entrevistando as pessoas e perguntando se elas me conhecem. Então, não tem motivos, além de birra e de não ir com a minha cara, pra não estar lá dentro. Mas, graças a Deus, graças ao bom Deus, eu entendi que eu sou bom independente de reality show. Inclusive, o Correda das Blogueiras é um reality que você, quando para pra analisar, ele tem muito mais casos de pessoas que não deram certo na internet do que casos de pessoas que deram certo. Entendeu? É muito triste, porque é um programa muito legal e tudo mais. Só que o pós-programa não é muito bacana, assim. Tipo, não traz tanta visibilidade pra pessoa. Você fala das pessoas que ganharam? Não só das pessoas que ganharam. Que participaram. Das pessoas que participaram. Não tem muitos casos de sucesso. Tipo assim, você consegue contar numa mão, ou duas, as pessoas que, realmente, de fato, hoje em dia, ainda estão na mídia. Tem gente que participou do programa, que tá fazendo um vídeo falando que tá passando fome dentro de casa. Entendeu? Então, tipo assim, eu demorei um tempo pra entender que reality show não é sinônimo de sucesso. Entendeu? E que eu não preciso de ninguém, além de mim mesmo, pra fazer sucesso na internet. E foi quando eu entendi isso, quando eu voltei meu conteúdo pro que era antes, depois de tanta luta, sabe? Pra tentar ser reconhecido por pessoas que eu nem conheço. Por pessoas que, tipo assim, literalmente ignoravam o meu trabalho. Pra entender que, tipo assim, não precisava disso tudo pra eu ser alguém completo. Entendeu? Eu jogava muito a responsabilidade do meu sucesso. Tipo, o mérito do meu trabalho na opinião de outras pessoas. E foi quando eu me desprendi disso que o meu canal estourou. Entendi. Entendeu? Entendeu?